Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma vídeo aula do canal Top Dicas. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma função muito interessante do YouTube Catcher. Esse programa é muito conhecido para quem gosta de baixar vídeos do YouTube, só que ele tem outras funções também bem interessantes. Uma delas é o gravador de telas, inclusive os últimos vídeos eu estou preferindo ele, antes eu usava o Canteja, só que o Canteja no meu computador começou a ficar muito pesado, porque queimou um pente de memória meu, aí eu comecei a procurar outra alternativa e encontrei o YouTube Catcher, que eu nem sabia que tinha essa função e sempre usava ele para baixar vídeos do YouTube. E por acaso eu acabei vendo ali Screen Record e acabei entrando para ver e gostei para caramba de usar ele. Então ele em conjunto com o Sony Vegas, dá para você fazer os tutoriais aí, bem tranquilo, bem sossegado e fica show de bola, tanto é tão bom quanto o gravador do Canteja. Então aqui tem algumas funções que já vem desabilitado por padrão, ele está gravando já, estou até usando ele para fazer este vídeo, então vamos ver se consigo dar o máximo de explicações aqui, que eu não vou ter como parar ele, porque eu estou gravando o vídeo. Então aqui ele tem o Pause, que é para você pausar, apertando este botão ele vai pausar, e tem o Stop, quando você quer parar de gravar o vídeo. E aqui tem algumas opções, posso marcar esta opção, que ele vai começar a marcar o cursor do mouse, não sei se ele vai aparecer agora, porque ele já está gravando, né? E tem algumas outras opções aqui também, como parar depois de tantos segundos que você já esteja gravando, começar o Delay, minimizar ao começar a gravação. É isso aí então, você pode estar usando este para fazer os tutoriais, só não recomendo usar ele quando você for gravar algum gameplay, alguma coisa, porque ele não grava em 30 frames. Então, para gameplay ele não fica muito bom, para gameplay o Fraps mesmo é melhor. Então, mas para você que está gravando tutoriais aí, ele é uma boa pedida, beleza? Então espero que tenham gostado da dica aí, não esqueça de clicar em gostei caso você tenha gostado, e até o próximo vídeo.